Eu sou prefeito, oito anos de mandato e nunca botei uma banda no horário de um bloco da cidade, de tradição da cidade, seu doutor Dom Lopes. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam nós, acompanharam o ex-prefeito, o Nélio, acompanharam a gente, deu certo. Quero agradecer também a nossa deputada do Gás, por estar acompanhando o município, por até ter trabalhado com seu doutor Dom Lopes. E eu quero agradecer a todos vocês, porque eu sou prefeito, oito anos e nunca persegui o povo do município. Cabeças amarradas, andou durante oito anos no meu mandato, mas nunca botei uma banda no horário de cabeça amarrada, porque eu quero o bem do povo de doutor Dom Lopes. Muito bem! Manda, pessoal! Este ritmo gostoso Você vai dançar Remigendo a cintura Ao teu dia clarear Este ritmo gostoso Você vai dançar Remigendo a cintura Ao teu dia clarear